Música Ó Deus de Israel, entramos na tua presença com total confiança Eu confio em ti, meu Deus, isso é o que eu tenho aprendido com o Senhor, é o que eu tenho ensinado Confio em Deus, aconteça o que for, confie em Deus E é esse o espírito que eu lanço sobre o teu povo Um espírito de confiança, de segurança no Senhor Porque quando uma pessoa depende do Senhor, ela pode se sentir segura Ó Deus, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui E peço que venha perdoar nossas falhas, nossas fraquezas e erros que não são poucas Que a cobertura do teu sangue esteja sobre nós e que anjos poderosos acampem ao nosso redor Que a tua proteção esteja sobre nós sempre Perdoa as falhas de cada um Passa do teu sangue, assuma o controle desta reunião Derrama da tua unção sobre nós Eu peço unção e poder Eu quero repreender obras armadas Preparadas, arquitetadas, planejadas contra nós Eu desfaço toda obra do inferno Armadilhas, obras armadas, preparadas contra nós Inveja, olho gordo Maldade, preguejamentos Rituais malignos Eu destruo agora em nome de Jesus Toda opressão, todo cansaço, estresse, fadiga Essa fadiga Que está oprimindo, pesando a vida desta pessoa Sufoco, essa opressão Essa falta de energia Seja lá o que for que oprime essa pessoa Que a faz sentir faticada Oprimida, perturbada Eu repreendo em nome de Jesus Em nome de Jesus Seja lá qual for a opressão que causa fraqueza Seja a dor que estiver afetando o corpo, a alma ou o espírito Eu repreendo em nome de Jesus Eu ordeno que toda opressão saia Que tudo que quiser roubar a visão, o espírito Roubar o entendimento de cada um Eu repreendo em nome de Jesus Repreendo dardos malignos Repreendo setas malignas Toda opressão Eu repreendo em nome de Jesus E peço mentes limpas Corações rasgados E que todos sejam imensamente abençoados E renovados para a glória do teu nome Que no final desta reunião Todos saiam com a vida abençoada, transformada Que essa reunião possa enriquecer a vida de cada um E que todos possam frutificar abundantemente Por intermédio deste trabalho Assuma o controle dele, meu Deus E derrama da tu unção e poder Porque nós dependemos do Senhor Obrigada por tudo, Deus Amém Amém, amém Estão ligadas as nossas vitórias Você pega o espírito Que espírito é esse? Diga aí o bêbado do espírito Da palavra profética Para 2014 Eis que farei uma coisa nova E ela já está surgindo Em nome de Jesus Amém? Por gentileza, sentem-se por favor Eu tenho essa referência principal Que vou ler agora Mas depois Vou ler algumas outras Que creio ser bastante importante Para Para o entendimento Para o nosso entendimento E crescimento em Deus Então nós vamos começar com o ato 5 Depois nós temos ainda aí Uns 5 livros que nós vamos ler Atos 5 Um homem chamado Ananias Com Safira, sua mulher Também vendeu uma propriedade Ele reteve parte do dinheiro para si Sabendo disso, sua mulher E o restante levou E colocou aos pés dos apóstolos Então perguntou Pedro Ananias Como você permitiu Diga comigo Permitiu Deixou Como você permitiu Que Satanás Enchesse o seu coração Vamos juntos agora Como você permitiu Que Satanás Enchesse O seu coração Ao ponto de você mentir Ao Espírito Santo E guardar para si Uma parte do dinheiro Que recebeu Pela propriedade Ela não lhe pertencia E depois de vendido O dinheiro não estava em seu poder Vamos juntos O que o levou A pensar Em fazer tal coisa Você não mentiu Aos homens Mas sim A Deus Ouvindo isso Ananias caiu morto Grande temor Apoderou-se De todos Os que ouviram O que tinha acontecido Então os moços Vieram Envolveram Seu corpo Levaram-no Para fora E o sepultaram Cerca de três horas Mais tarde Entrou sua mulher Sem saber O que havia acontecido Pedro lhe perguntou Diga-me Foi esse o preço Que vocês conseguiram Pela propriedade? Respondeu ela Sim Foi esse mesmo Pedro lhe disse Por que vocês Entraram em acordo Diga comigo Porque vocês Entraram em acordo Para tentar O Espírito Do Senhor Veja aí Estão a porta Os pés Dos que Sepultaram Seu marido E eles a levaram Também Naquele mesmo instante Ela caiu morta Aos pés dele Então os moços Entraram E encontraram Na morta A levaram E a sepultaram Ao lado De seu marido E grande temor Apoderou-se De toda a igreja E todos os que Ouviram falar Desses acontecimentos Sabe Eu falo Há muito tempo Uma coisa Que a gente Não deve esquecer Não confie De mais em você Mas confie 100% Em Deus Não se leve Tão a sério Mas leve Deus Muito a sério As leis Feitas Feitas por homens Elas podem Ser burladas É possível Encontrar Brechas Mas nas leis De Deus Não Não há brechas Nas leis De Deus Ninguém É capaz De ser Tão bom Argumentador Nenhuma Defesa Pode Ultrapassar As leis De Deus Nenhuma Nenhum Argumento Pode ser Convincente O bastante Quando bate Algo bate De frente Com a palavra A palavra De Deus É lei Aqui dentro Você encontra As leis Sagradas Poderosas Imutáveis E que Ninguém Na face Da terra Pode Se esconder Delas As pessoas Podem Passar por cima Podem Mas não Sobreviverão As consequências Elas Vão sofrer As consequências Cedo Ou tarde Algumas Repentinamente Algumas Como Ananias E Safira Que não só Perderam a vida Mas perderam A salvação E não tiveram Um segundo Para se arrepender Um segundo Eu já ouvi Gente dizer assim Não, eu vou Vivendo a vida E depois Um dia Eu me arrependo E eu mudo Quantas pessoas Que tiveram A vida Tomada Ceifada Num instante Num segundo E não tiveram Sequer um segundo Para fazer Nada Aconteceu Foi repentino Foi violento Então a palavra De Deus Ela é sagrada E ela deve ser vista Como algo Muito Mas muito Sério Ananias Era Um discípulo Em Jerusalém Um cristão Fervoroso Que comungava Que estava no meio Da comunidade Evangélica Cristã Aliás Estava envolvido Com o cristianismo Ele era um discípulo Em Jerusalém Ele estava em Jerusalém Ele era de Jerusalém E ele era um discípulo Em Jerusalém Mas ele não era Nascido De novo Ele não era Convertido Ele não tinha Temor Ele conhecia A verdade Ele conhecia A palavra Ele sabia O que era Certo E ergado Ele era Consciente Totalmente Consciente Esse nível De consciência Era total Ao ponto De ele saber Muito bem O que ele Devia fazer No caso dele Foi avareza Ganância Ele vendeu A propriedade Por um valor Mentiu o valor Para poder Devolver Um dízimo Uma oferta Menor Achando Que ele era Esperto E que ele Ia enganar Apenas o Pedro E que tudo Ia terminar Bem Que ele ia Ficar com Uma quantia Maior De dinheiro E maravilha Que maravilha Pronto Tudo vai Terminar Com um final Feliz Ele sabia O que era Certo Ele sabia Muito bem O que ele Tinha que fazer Ele sabia Que aquilo Era um acordo Satânico Ele fez um acordo Com a sua mulher Você vê que ali Era uma união Maligna Não tinha bênção Naquele casamento Porque um casamento Só é bênção Quando Há bênção Porque quando Há uma união Para o mal Nenhum dos dois Tem possibilidade De ser feliz Nenhum dos dois Não há como Pessoas assim Serem felizes Eles fizeram um acordo Para roubar O A Deus Só que na cabeça Deles Eles iam apenas Iam passar pelo Pedro Iam passar tudo bem Mas Eles não contavam Que Pedro Era um homem Que tinha passado Por muitas coisas Ele tinha uma coisa Chamada discernimento De espírito Que vai além De inteligência De sabedoria humana De intuição Vai além De um monte De coisas Que as pessoas Acham Que com aquilo Elas são capazes De decifrar Uma pessoa E não sei o que Não Discernimento de espírito É uma coisa de Deus Que te leva A provar Você consegue provar Através do seu espírito De discernimento O espírito Que está no outro Pedro tinha Discernimento De espírito Então ele conseguia Provar o espírito Que estava Nas pessoas Não é a primeira Situação Se você estudar Outras Você vê No caso De Simão E outras Situações Mas Ele tinha Discernimento E Ananias Fez um acordo Com sua mulher Como disse O próprio Pedro Para tentar O espírito santo Achou Que estaria Mentindo Para o Pedro Mas Pedro Deixou bem claro Você não mentiu A homens Você achou Que estaria Mentindo Para o Pedro Você mentiu A Deus O dinheiro Estava em seu poder Você podia Fazer O que é Certo O que te levou A fazer Tal coisa Ananias Eu penso Que em alguns momentos Deus chega Para algumas pessoas E pergunta O que te levou A fazer Tal coisa Eu penso Que a mesma Pergunta Que foi Feita Ananias Está sendo Feita Alguns Por que Você deixou Satanás Encher O seu coração O que é O que é Que o diabo Faz Quais as três Coisas Que o diabo Faz Na vida De uma Pessoa Ele mata Ele rouba E ele destrói Isso significa Que se o diabo Que se o diabo Encher o coração De uma pessoa Ele vai Encher De morte Ele vai Roubá-la E ele vai Matá-la Ele vai Destruí-la O diabo Não vai Colocar Nada De bom O diabo Não coloca Paz Nem amor Nem perdão Nem sinceridade Nem Ele não coloca Nada disso Ele coloca Ódio Vaidade Orgulho Inveja Vingança Hipocrisia Falsidade Mentira É só isso Que o diabo Coloca no coração Das pessoas Por que Que a pergunta Foi feita Por que Ananias Era conhecedor Da verdade Ele sabia Que Esse tipo De sentimento Não provém Do Espírito Santo É perfeitamente Possível Uma pessoa Saber Quem está Enchendo E do que Ela está Sendo cheia Quem está Enchendo O coração Dela Quem está Comandando A vida Dela Pelo que Está dentro Dela Por que Você permitiu Que Satanás Porque você Deixou Ananias Ananias Por que Você permitiu Que Satanás Enchesse o seu coração Para você Chegar ao ponto De mentir Ao Espírito Santo Ananias Você não Mentiu para mim Você mentiu Ao Espírito Santo Você não Tentou enganar O Pedro Você Você veio Você veio aqui Para enganar E roubar Ao próprio Deus No caso Do Ananias Foi avareza Foi ganância Mas cada um Tem suas questões Ele foi capaz De reter Uma parte Daquele dinheiro E muitas pessoas Têm retido Uma parte Delas Elas Elas não Têm se doado Elas não 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 Têm se entregado A Deus Elas estão Fechadas Para a verdade Apesar de conhecer A verdade Elas estão Fechadas Para a verdade Apesar de saberem O que é certo E errado Elas estão Permitindo Que o diabo Encha o coração Delas E elas estão Fazendo o que é errado Ele não teve Tempo De se arrepender Ele perdeu A vida Física E ele perdeu O que é mais importante A vida eterna Ele perdeu A salvação Por causa De nada A mulher dele Por estar em acordo Em conformidade Com ele No mesmo espírito Aconteceu A mesma coisa E eu quero lembrar Que esse acontecimento Não foi No tempo Da lei Já foi No tempo Da graça Porque algumas Pessoas Se escondem Atrás Da graça Para pecar Eu peco Peço perdão Eu peço Peço perdão Eu peço Peço perdão Porque eu estou Na graça Esse aqui Não teve Tempo De se arrepender Isso aconteceu Na graça Chamado Também Tempo Do ministério Do espírito Santo Para mostrar Que as pessoas Precisam ter Temor Porque quando Uma pessoa É consciente Acerca Da verdade E ela Continua No erro É isso Que ela Está atraindo Para a vida Dela Morte Física Morte Espiritual Morte Eterna Que é A salvação Da alma Ele perdeu A vida E ele perdeu A salvação Da alma Que é o mais Importante Porque uma coisa É você morrer E morrer Salvo Outra coisa É você morrer Para condenação Aí isso é chamado De morte Morrer em Cristo Você dorme No Senhor Diz a Bíblia Morrer fora de Cristo Você morre mesmo Só que é uma morte A morte Da condenação Que a pessoa é levada Para o inferno A alma da pessoa E ele não teve tempo De se arrepender Nem a mulher dele Como você Como você Pode fazer Tal coisa Ananias Eu penso Que para alguns Deus está perguntando Como você pode Fazer tal coisa Sabendo do que é certo Por que você Se envolveu nisso Num plano sórdido De engano De mentira Por que? Como você pode Permitir que Satanás Enchesse O seu coração Como? Como Ananias Como você Pode permitir Que Satanás Enchesse O seu coração Como você Pode deixar Sabendo da verdade Sabendo o que é certo Como você Permitiu ele Colocar um negócio No teu coração Que você sabe Que não vem De Deus Como? A morte deles Causou grande Temor Aquilo Mexeu com as Pessoas Porque elas Viram O quanto Se deve Levar A sério Um relacionamento Com Deus Eu fiz Eu fiz Uma lista Antigamente Eu dava Muito Esses Estudos E eu vou Ler pra você Essas referências Mas antes Eu vou te Dar os Nomes Que descrevem O caráter Do diabo E o significado Então Esses Nomes Descrevem O caráter Do diabo O diabo Foi Um querubim Eu vou te dar Vou ler tudo isso aqui Pra você Um ser celestial Que a Bíblia diz Lindo Com a beleza Fora do comum Lindo E quando você Estuda Sobre o diabo Sobre O querubim Que depois Virou diabo Ele 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 Em muitos Estudos Que são feitos A descrição Dele Vem como Orgulho Porque o que Derrubou ele Foi o orgulho Um conceito Elevado Demais Acima de si Mesmo Acerca de si Mesmo A vaidade A jactância A arrogância A soberba A inveja Quando ele Criou Aquela Rebelião Ele levou A terça Parte do céu Com ele Os chamados Anjos Caídos Que viviam Diante Do próprio Deus Adorando A Deus Foram Enganados Pela lábia Desse querubim Desse ser celestial Incrível Que no momento Da vida Ele quis ser Deus Mais que Deus Aqui Estão as Descrições Satanás Quer dizer Adversário A tradução De satanás É adversário Então quando você Passa a andar Com Deus A criatura Essa criação De Deus Que é o ser humano É a obra Prima De Deus A única Coisa O único ser Que foi feito A imagem e semelhança De Deus É o homem Isso significa Que o diabo Odeia Esse projeto De Deus E ele tenta Desesperadamente Destruir Ele odeia A felicidade Do justo Ele odeia Saber que o justo Viverá eternamente Com Deus E ele está Condenado Eternamente Ele odeia Tudo que vem De Deus E a maneira Do diabo Trabalhar É sempre De forma Para enganar Sutil Ele levou É A terça parte Do céu Ele levou Dos seres espirituais Ele levou com ele Ele conseguiu Derrubar Um monte De anjos De seres espirituais Então Não subestime O capeta Porque ele sabe Exatamente Como derrubar E desgraçar Com uma pessoa Ele sabe Onde E como Encher O coração De uma pessoa Para arruinar Com ela E destruí-la Eternamente Diabo Quer dizer Caluniador Ou Difamador Eu poderia Dar referências Para você De que ele Trabalhou Desde Gênesis 3 Para difamar Deus E ele vive Para difamar O homem Que anda Com Deus O significado De caluniar É Atingir Alguém Em sua reputação Em sua honra Por acusações Falsas Difamar Diabo A tradução De diabo É caluniador Porque calunia Tanto Ele é capaz De caluniar Tanto a Deus E ele foi Como Ao homem Destruidor Quer dizer Cheio de ódio Serpente Na Bíblia É o diabo Quando você vê lá No início A serpente Está o diabo Quando você vê Em Apocalipse Falando Da antiga serpente Da serpente É o diabo O dragão Quando você vê Em Apocalipse Falando do dragão Tem gente Vai lá E faz Faz a tatuagem Do dragão Porque diz que É coisa boa É bênção É coisa boa É a mesma coisa Do diabo Quando se fala Na Bíblia Dragão Está falando Diabo Serpente Está falando Diabo Tentador Significa Literalmente Ele prova Ele testa Pessoa Na sua Fidelidade A Bíblia Também fala E chama ele De Deus Deste século Ou príncipe Deste mundo Deixa eu ler Isso aqui Para você Vem aqui Em Isaías 14 12 Como você 14 12 A 15 Vou dar Só algumas Porque tem Muitos Assuntos Como você Caiu dos céus Ó estrela Da manhã Filho Da alvorada Como você Foi atirado A terra Você Que derrubava As nações Você Que dizia No seu coração Subirei Aos céus Erguerei O meu trono Acima das estrelas De Deus Esse é o pensamento Era o pensamento Dele Eu me assentarei No monte Da assembleia No ponto mais elevado Do monte santo Subirei Mais alto Que as mais Altas nuvens Serei Como o altíssimo Era assim Que ele falava Mas As profundezas Do céu O céu Quer dizer Morada de mortos Ou Hades Ou inferno Quando você vê Seu Morada de mortos Mas As profundezas Do céu Você será levado Irá ao fundo Do abismo E ele sabe Que é esse O fim dele Então ele quer levar O maior número De pessoas Com ele E ele vai fazer Qualquer coisa Para enganar As pessoas Como ele enganou Já aqueles seres Celestes Gloriosos Que acompanharam ele Quando ele enganou O homem Que começou Pela mulher Onde é que eles Estavam mesmo Gente No paraíso Então O diabo Quando ele estava Ele estava Lá no seu auge Ele deixou O orgulho Tomar conta E foi derrubado Virou o diabo E os anjos Anjos caídos Ou demônios É O homem estava No paraíso Não tinha falta De nada É o lugar mais Lento Que podia É o lugar mais lindo Do mundo Da terra Perfeito E não foi o bastante Ele se deixou levar Quando foi que Jael Criou rebeliões Horrorosas Foi quando Já tinha visto O mar vermelho Ser aberto O faraó Ser derrotado Eles estavam A caminho Da terra prometida Eles não eram Mais escravos E eles se rebelaram Contra Deus Não foi nenhuma Nem duas Que falaram Em apedrejar O Moisés Quando é Que o povo Se rebelou Contra Deus E se voltou Para Deuses Estranhos Quando estava Muitos Agora Já na terra Prometida Ou seja Já não eram Mais escravos Isso significa Que infelizmente Muitas pessoas Quando estão No auge É que elas Fracassam Quando elas estão No paraíso Da vida Quando elas estão Vivendo Aquilo que elas Nunca imaginaram Viver Sabe o que é Mais triste Que algumas pessoas Venceram Doenças incuráveis Venceram a miséria Venceram as drogas Venceram medicamentos Fortes Venceram todo tipo De situação ruim Na vida Mas não estão Vencendo o orgulho Não estão vencendo A vaidade Não estão vencendo A inveja Não estão vencendo A ganância Não estão vencendo Sentimentos nocivos Eu tenho visto isso Gente Que venceu O crime Venceu a fome Venceu Todo tipo De Todas as mazelas E quando venceu Tudo isso Não foi capaz De vencer Os sentimentos Nocivos Permitiu Que o diabo Colocasse no coração Enchesse o coração De tudo Que pode devastar De verdade Com a vida De uma pessoa Ezequiel 28 Esse é o mais longo 1 a 19 Veio a mim Esta palavra Do Senhor Filho do homem Diga ao governante De tiro Assim diz o soberano Senhor Preste bem atenção Nisso Não pisca Agora No orgulho Do seu coração Você diz Sou um Deus Sendo-me do trono De um Deus No coração Dos mares Mas você é um homem Não é um Deus Embora se considere Tão sábio Quanto Deus Você é mais sábio Que Daniel Não haverá segredo Que lhe seja Oculto Mediante a sua sabedoria O seu entendimento Você Grandiou riquezas E acumulou Ouro e prata Em seus tesouros Por sua grande habilidade Comercial Você aumentou Suas riquezas E por causa Da sua riqueza O seu orgulho Ficou cada vez Mais orgulhoso Por causa O seu coração Ficou cada vez Mais orgulhoso Desculpe Por isso Assim diz O soberano Senhor Por que você Pensa que é sábio Tão sábio Quanto Deus Trarei estrangeiros Contra você Das mais impiedosas Nações Eles empunharão Suas espadas Contra a sua beleza E a sua sabedoria E transpassarão Sua esplendor Fulgurante Eles o farão Descer a cova E você terá Morte violenta No coração Dos mares Dirá você Então Eu sou um Deus Eu sou um Deus Na presença Daqueles que o matarem Que o matarem Você será Tão somente Um homem Não Um Deus Nas mãos Daqueles Que o abaterem Você terá A morte Dos incircuncisos Nas mãos De estrangeiros Eu falei Palavra do Senhor Do soberano Senhor Esta palavra Do Senhor Venho a mim Filho do homem Erga um lamento A respeito Do rei de tiro E diga-lhe Assim diz O soberano Senhor Você era O modelo Da perfeição Eu vou repetir Você era O modelo Da perfeição Cheio de sabedoria De perfeita beleza Você estava No Éden No jardim de Deus Todas as pedras Preciosas O enfeitavam Sádio Topaz Diamante Berilo Ônix Jaspe Safira Carbúnculo E esmeralda Seus engastes E guarnições Eram feitos De ouro Tudo foi preparado No dia em que você Foi criado Você foi ungido Como um querubim Guardião Pois para isso Eu o designei Você estava No monte santo De Deus E caminhava Entre as pedras Fulgurantes Você era Inculpável Em seus caminhos Desde o dia Em que foi criado Até que se achou Maldade em você Por meio De seu Amplo comércio Você encheu-se De violência E pecou Por isso Eu o lancei Humilhado Para longe Do monte de Deus E eu o expulsei Ó querubim Guardião Do meio Das pedras Fulgurantes Seu coração Tornou-se orgulhoso Por causa Da sua beleza E você Corrompeu A sua sabedoria Por causa Do seu esplendor Por isso Eu o atirei A terra Fiz de você Um espetáculo Para os reis Por meio Dos seus muitos Pecados E do seu comércio Desonesto Você profanou Os seus santuários Por isso Fiz sair de você Um fogo Que o consumiu Reduzi você A cinzas No chão A vista De todos Os que estavam Observando Todas as nações Que o conheciam Espantaram-se ao vê-lo Chegou o seu Terrível fim Pois você Você não mais Existirá Vamos lá Para Judas 6 É um livro Antes de Apocalipse Judas 6 Livro pequenininho Você abre Apocalipse E vira a paz 6 Diga comigo E quanto aos anjos Que não conservaram Suas posições De autoridade Mas abandonaram Sua própria morada Ele os tem guardado Em trevas Presos com correntes eternas Para o juízo Do grande dia Volta um pouco Para 2 Pedro 2 4 2 Pedro 2 4 Vamos juntos Pois Deus Não poupou Os anjos Que pecaram Mas os lançou No inferno Prendendo-os Em abismos Tenebrosos Afim De serem reservados Para o juízo Agora vamos Para Apocalipse 12 4 É o último Vamos juntos Sua cauda Arrastou Consigo Um terço Das estrelas Do céu Lançando-as Na terra Ok O dragão Colocou-se Diante da mulher Quando diz o dragão É o diabo A mulher Está falando de Israel Que estava Para dar a luz Para devorar O seu filho No momento Em que nascesse Fala da luta Para matar o senhor E da luta Para destruir Com tudo aquilo Que vem de Deus É isso aqui Já são outros assuntos Também profundos Para uma outra ocasião Ele arrastou Quando a fala Com a sua cauda Essas estrelas São seres Espirituais Celestes Anjos Arcanjos Arcanjos Porque querubim É um tipo De anjo Que está acima Vem arcanjo Outro tipo Uma categoria De anjo E os anjos Cada um Com uma missão Com uma função E esse querubim Poderoso Que eu li para você Agora ainda No 28 De beleza Modelo De perfeição Não foi o bastante Ser tudo E ter tudo Que ele tinha Ele quis O lugar de Deus Então algumas pessoas Não é o bastante Nunca é o bastante E elas se corrompem Por causa Desses sentimentos Miseráveis Que A primeira Pessoa Digamos assim O primeiro ser A ter o sentimento De orgulho E que lançou Sobre a humanidade Foi o diabo De inveja Foi o diabo De ganância Foi o diabo De soberba De arrogância Foi o diabo E aí ele veio E lançou Sobre a terra Então quando uma pessoa O coração dela Está cheio De orgulho É o mesmo Que estava lá No diabo Está no diabo E que começou Quando ele era um querubim Por isso que ele virou O diabo Que ele podia ser Um querubim Até hoje Mas ele virou O diabo O enganador O satanás O capeta O destruidor O pai da mentira Porque ele deixou Esse sentimento Que hoje ele coloca Nas pessoas O orgulho O orgulho Originou-se No coração Ele foi Criado Formado Passou a existir No coração Desse querubim Que virou O diabo A inveja Ele passou A ter inveja De Deus Até ciúme De Deus A se incomodar A se incomodar Com a posição De Deus Ele não queria Mais ser Apenas um querubim Ele queria ser Deus Então esse sentimento Todos esses sentimentos Miseráveis Eles nasceram No coração Desse querubim Que virou O diabo E hoje Toda vez que uma pessoa Tem esses sentimentos Esse ser É que Alastrou Esses sentimentos Perversos E destruidores Devastadores Ele enche O coração Das pessoas De inveja De orgulho De vaidade De ganância De soberba Ele enche O coração Das pessoas Do ódio Da vingança O diabo É um difamador De Deus Então todas as pessoas São difamadoras Caluniadoras Elas são Elas estão Esse sentimento O coração Está sendo Está sendo colocado No coração Delas Pelo diabo Então elas estão Sendo controladas Pelo diabo Ele é um mentiroso Ele mentiu Para tantos Ele fez uma Rebelião Ele conseguiu Fazer uma Rebelião No céu E levar A terça Parte Com ele Você está achando Que ele Ele brinca Com as pessoas Ele estava Diante de Deus E ele conseguiu Fazer isso E hoje E hoje Ele faz Isso E ele Vem Enganando 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 E sabe o que é pior? Que por mais que as pessoas Ouçam a palavra Elas se deixam Enganar Elas são levadas Da mesma maneira Que aqueles seres Gloriosos Foram Da mesma maneira Que a Eva E o Adão Também foram Da mesma maneira Que tantos Caíram No deserto Porque se rebelaram Contra Deus Contra Moisés Ele faz isso Leia O povo Diante da Na crucificação Do Senhor Gritando Soltem Barrabás E crucifiquem Jesus Ele encheu O coração Daquelas pessoas Depois Eles gritavam Que caia sobre É Sobre nós E sobre nossos Filhos o sangue Dele Você vê que o diabo Deixa as pessoas Loucas A mente Se torna Mentes débeis Mentes Loucas Insanas As pessoas São capazes De coisas Que você olha E pensa Meu Deus Como uma pessoa É capaz De uma loucura Dessa Olha o que ela Está fazendo Com a vida dela Ela faz Ananias Como você pode Permitir Deixar Que Satanás Enchesse O seu coração Eu estou mostrando A você O diabo Não está Preocupado Com os mundanos Os mundanos Qualquer um Que morreu hoje Ele leva Ele está Preocupado É com esse Meio cristão Que está Se corrompendo Dia após dia Numa desunião Numa vergonha Em tantos Escândalos Cristãos Que levam O nome de Deus Uma Bíblia Debaixo do braço E cometem Atrocidades Piores Do que Os mundanos Gente Que leva O nome De Deus Adesivam Seus carros Falam No nome De Deus Tatuam Jesus No corpo Mas não Respeitam A palavra Pessoas Que pregam O evangelho Por tudo Menos Por respeito A palavra E amor As almas Pessoas Que estão Preocupadas Com coisas Que são Tão vãs Que não Vão Levar Estão Ensinando Em um evangelho Que está Escravizando Mentes E não Libertando E nós Vivemos A última Hora Cada dia Que nós Vemos Olhamos Para um lado E para o outro Nós vemos Jesus Está voltando E cada dia Que passar Você vai ver O amor De tantos Esfriar Porque Isso é São sinais Que mostram Que vivemos O final Dos tempos Uma coisa É você ser frio Outra coisa É você ser quente E o derrotado É o morno É o que Se engana É o que Finge Ser de Deus Ter uma espiritualidade Vive com um evangelho Vazio De casca Sem comprometimento E seriedade O verdadeiro Cristão É aquele Que mantém Um coração Puro Mesmo Em meio A toda A corrupção É aquele Que tem Respeito Pelo que É certo Mesmo Sendo Difícil Ele Continua Mantendo Uma postura Descende Porque ele Tem respeito Ao que diz A palavra Leve a palavra De Deus Muito a sério Porque daqui Para frente A tendência Das pessoas É o esfriamento A tendência A corrupção A aumentar Ninguém Ninguém Mais sabe No que Cada dia Tem uma coisa Nova Uma coisa Uma estupidez De cá Outra loucura De lá E você Precisa Conhecer Você precisa Escuta o que Eu estou Dizendo Você precisa Conhecer A palavra De Deus Para você Não se Enganar Eu não estou Preocupada Com igreja Não gente Eu não estou Preocupada Com nada Diz Não pense Que eu estou Preocupada Eu tenho Que ter título Mudança De vida Ou seja Lá o que For Esse é o nome Que eu levei Porque é o que Eu acredito Mas não pense Que eu estou Preocupada Com essas Coisas Não Eu quero Morar No céu E eu estou Deixando Isso para você O seguinte Sem peguice Sem conversa Afiada Eu tenho Responsabilidade Com o que Eu ensino É isso Que me Preocupa E é isso Que tem Me feito Resistir Como uma Testemunha No evangelho Que acredita Naquilo Que está Pregando E que não Prega Com nenhum Outro Intuito Se não Fazer A palavra De Deus Entrar Na cabeça Das pessoas Da maneira Que a Bíblia Ensina E que eu Recebo E sei Que é Verdade É isso Que eu Estou Preocupada Em manter A minha Fé A minha Sanidade Eu falo Isso Com a Minha Família Não Obrigo Ninguém A seguir Se não Quiser Cada Um Que sabe Sabe Muito Bem Seu Caminho Não Sou A pessoa Que vou Viver Desfocada Estou Focada Naquilo Que foi Chamada Para Fazer Eu Estou Te Ensinando A ir Para o céu E A ter Uma Vida Digna Aqui Na Terra E Para Isso Não Vai Ser Com Estalar De Deus Nem Com Conversinha Fiada É Você Receber O Que Diz A Palavra E Colocar Em Prática Com Rigor Com Seriedade Com Responsabilidade Você Precisa Assumir A Responsabilidade Pela Tua Fé E Se Portar Em Deus Com A Devida Seriedade Responsabilidade Com A Tua Vida Espiritual Porque Tem De Tudo E Você Precisa Conhecer A Palavra Para Você Não Ser Enganado E É Isso Que Você Deve Se Preocupar Eu Não Vou Me Enganar E Não Vou Permitir Que Me Engane Eu Não Vou Me Ser Enganado Na Fé Eu Não Posso Enganado Na Fé Porque Isso Vai Comprometer A Minha Eternidade E Mais Do Que Essa Vida Terrena Que Nós Temos Que Ter Uma Vida Abençoada Aqui Mas Essa Vai Durar Para Quem Viver Muito Aí E Ainda Com Qualidade Você Começou Chegar Chegou 60 e Pouco Para 70 Você Já Está Sua Energia Baixa E Baixa Muito A Bíblia Fala Que Depois De 70 É Infada E Canseira E A Bíblia Não Fala Com Negativismo Fala Que É A Verdade O Ser Humano Sente Ele Não Tem A Mesma Vitalidade Por Mais Que Ele Tem Um Espírito Forte E Ele Mantenha Toda Uma Atividade Etc Ele Tem Ele Pode Ter Todo Um Vigor Espiritual Como O Caleb Tinha Etc Mas Nós Sabemos Que Não Dá Para Comparar Uma Pessoa Com 70 80 Com Um Jovem De 20 anos Então Esse É Um Tempo Aqui Na Terra Que Você Tem Que Viver Uma Vida Abundante Regalada Mas Que Não Te Distraia Do Principal Que É A Sua Morada No Céu E Você Morar No Céu Porque Existe Inferno Quem Morre Sem Jesus Vai Para o Inferno Depois Dessa Morte Dessa Primeira Morte Ele Vai Passar Depois Pelo Julgamento Que Eu Já Falei Numa Das Quartas Feiras E Depois Vai Para Um Lugar Pior Que A Lago De Fogo Enxovre Quem Morre Hoje No Senhor Não Fala A Bíblia Não Fala Que Ele Morreu No Senhor Fala Ele Dormiu No Senhor Porque Ele Vai Para Um Lugar Chamado Paraíso Que Fica No Terceiro céu Onde Ele Vai Aguardar O Arrebatamento Da Igreja Que Ele Vai Ser Ressuscitado E Não Sofre Os Danos Que Esse Corpo Aqui Sofre E Vai Viver Eternamente Com Jesus Andar Em Ruas De Ouro Viver Na Glória Mansões Celestiais Da Nova Jerusalém Que Já Foi Construída E Que Você Tem Que Ter Foco Em Estar Nela Nova Jerusalém Maravilhosa Quando Você Fala Vê As Medidas O Tamanho Dela Está Tudo Aqui Na Bíblia Nova Jerusalém Capítulo 21 Você Pode Ler Que Eu Não Tenho Tempo Agora É Maravilhosa Falar Da Nova Jerusalém É Um Espetáculo De Lugar Que Foi Preparado Construído Especialmente Quando Jesus Disse Eu Vou Preparar Lugar Para Vocês Eu Estou Indo Mas Eu Virei Buscá-los Enquanto Isso Eu Vou Preparar Lugar A Nova Jerusalém Não É Aqui Por Isso Você Não Pode Se Perder E Se Corromper Você Não Pode Deixar O Diabo Encher O Seu Coração Achar Que Você Está Mentindo Para Homens Não Você Está No Engano Na Hipocrisia Com Sentimentos Miseráveis Você Não Está Mentindo Para Homens Não Você Está Mentindo Para Deus Se Você Tem Uma Fé Hipócrita Você Não Está Mentindo Para Pastor Irmão Da Igreja Para Quem Você Está Mentindo Para Você Para Você Para Próprio Deus Você Tem Que Tomar Cuidado Com Quem Você Faz Aliança Tem Gente Que ao Invés De Fazer Aliança Com Quem É Mais Espiritual Do Que Ele Com Coisas que vão Acrescentar Vida dele Ele Ele vive fazendo Aliança Envolvido Com Coisas Miseráveis A Vida É Miserável Miserável Quando Eu Falo Me Interessando Da Vida De Cada Um Eu Falo Miserável Espiritualmente Quando Uma Pessoa Cheia De Ódio De Amargura De Inveja De Rancor É Uma Pessoa Miserável Espiritualmente Ninguém Pode Aceitar Um Negócio Desse Para A Vida E Se Acabar Com A Vida Eu Decidi Há Muito Tempo Na Minha Vida Eu Não Eu Não Aceito Ódio Não Aceito Que Me Lancem Ódio Quando Alguém Quer Me Lançar Ódio Toque A Teu Fim Não Quero Não Isso Não Me Pega Não Toque Teu Ódio Fica Com Ele Para Ti Não Quero Ele Não E Isso Tem Que Está Dentro De Você Seja Mais Esperto O Espírito Que O Diabo Coloca Enche As Pessoas De Engano E Você Não Pode Permitir Deixar Que Isso Aconteça Na Tua Vida Ananeias Por Que Você Permitiu Rapaz Que Satanás Enchesse O Seu Coração Por Que Você Permitiu Mas Rapaz Você Sabe Que A De A De Você É Um Discípulo Em Jerusalém Rapaz Como É Que Você Permitiu Ô Safeira Foi Esse O Valor Da Própria Foi Foi Sim Menina Mas Por Que Você Deixa Um Negócio Desse Como É Que Você Faz Um Acordo Com Seu Marido Para Tentar O Espírito Santo O Anani Você Não Vê Que Você Não Está Mentindo A Homem Você Está Mentindo A Deus Você Não Mentiu Para Pedro Não Você Está Mentindo Para Deus Como Você Foi Capaz Está Escrito Eu lixo Para Você De Fazer Tal Coisa Encher O Coração Que Maravilha Quando Nosso Coração Está Cheio Do Espírito De Deus De Sentimentos Saudáveis Vitoriosos Limpos Honestos Santos Mas Quando O coração De uma Pessoa Está Cheio De Sentimentos Que 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 Foram Criados Lá 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 Mas lá Lá No céu No coração De alguém Que era um Querubim Ainda Como Disse Deus Um Exemplo De Perfeição De Beleza De Grandeza De Riqueza Mas Não For Bastante Coloque-se Em pé Por gentileza A mão No seu Coração E em Nome De Jesus Cristo Eu Eu Vou Pedir A Você Que Não Só Reflita Como Volte A Ouvir Esta Palavra Os Obreiros Por favor Ouçam Várias Vezes Os Besteiras Não Amar O O Diabo Não Está Interessado A Tua Conta Bancária Ele Não Está Interessado As Tua Joias Você Está Achando Que Você Já Foi Roubado O Teu Gravador O Teu Aparelho De Som O Seu Celular O Teu Carro Já Foi Roubado Alguma Coisa Essa Coisinha O Diabo Não Está Interessado Nisso Ele Está Lutando Para Roubar A Tua Alma E Eu Não Tenho Dúvida Que Algumas Pessoas Deus Vem Alertando E Hoje Eu Falava Na Reunião De Pastores Algo No Meu Espírito Que Me Preocupa E Eu Não Sei Se Isso É Interno Se Isso É Para Fora Para Onde Isso Vai Mas Ananias Morreu E Ele Morreu Sem Salvação Porque Ele Era Consciente Ele Não Quis Mudar E Talvez Deus Esteja Alertando Alguém Talvez Algo Aquela Oportunidade Que Deus Está Dando Se Hoje Ouvires A Voz Do Espírito Não Endureça O Coração Arrependa Liberta A tua Alma De Sentimentos Que Escravizam Limpa O teu Coração Porque Ananias Não Teve Um Segundo Para Se Arrepender A Sua Alma Foi Tragada Pelo Diabo Violentamente Ele Perdeu A Vida E Ele Perdeu A Salvação Porque Ele Decidiu Deliberadamente Conscientemente Ser Um Hipócrita Um Mentiroso Ele Deixou O Diabo Encher O Coração Dele De Mentira Que Deus Proteja Todos Nós Porque Qualquer Um De Nós A Começar Por Mim As Exas As Pressões São Tão Grandes Que Todo Mundo Tem Seus Dias De Saco Cheio De Chegar Num Ponto De Dizer Deus Mas Nós Precisamos Ser Mais Fortes Eu Tenho Feito De Um Estilo De Vida A Condição De Não Desistir De Acertar Abra o seu coração Para o Espírito Santo Porque É uma Palavra Que Nos Arrebata E Que Não Há Como Sair Indiferente A Algo Tão Profundo E Forte Assim Dê-me Um Coração Para que Eu Possa Te Adorar Um Coração Cheio 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 De Amor Em que Eu Possa Te A Me Quero Quero te Dar Minha Vida Em troca Peço A tua Tua Para que Estou Esteja Em Meu Coração Senhor Te Adoro E Te Quero A Ti Eu Amo E Venero Por Por Este Estou Aqui A Me Pedir Um Coração Contrido Um Coração Amigo Amigo Um Coração Segundo Teu Coração Para que Eu Possa Te Adorar Um Coração Um Coração Contrido Um Coração Amigo Um Coração Segundo Teu Coração Para que O dia Eu Possa Me Encontrar Com Santo Dos Santos Um Coração Contrido Um Coração Coração Amigo 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 Um Coração Segundo Teu Coração Para que Eu Possa Te Adorar 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 Um Coração Coração Contrito Coração Coração Amigo Coração Amigo Coração Para que Um Coração Eu Possa Me Encontrar Com o Santo Do Santo Coração Que Que A cada dia Estamos Melhores Melhores Do Senhor Não Estamos Alienados Cegos Diante da Verdade Quantos de nós já fomos tão cegos meu Deus Pagamos preços horrorosos hoje por causa de cegueira Quantos estão pagando e quantos ainda vão pagar em função da cegueira Quantas coisas que nós acabamos colhendo por causa de cegueira de momentos cegos Em que ao invés de darmos lugar a verdade nós demos lugar a cegueira e a tua palavra diz que o Deus desse século cegou entendimentos incrédulos Então quando uma pessoa age com incredulidade o diabo cega a mente dela e daí para adiante ele controla E se ele controlar a nossa mente ele vai controlar a nossa vida E eu oro para que haja meu Deus Temor como houve nos dias de Pedro Eu oro meu Deus Para que Nenhum passe Por esta mensagem Saia dela da mesma maneira Que haja uma percepção Total E um desejo imenso de praticar Um desejo imenso de viver Como um verdadeiro justo Como santo Como temente Alguém que teme o Senhor Aquele que questionava Aquele que questionava não questione mais Que se rebelava não se rebele mais Aquele que não queria se Se submeter a sua verdade Apresentando as suas justificativas e argumentos Que entenda Que ele não pode Passar a sua palavra Ele pode passar por cima Mas não vai sobreviver as consequências Eu oro meu Deus Para que nenhum mais insista na mesma situação Uma coisa é amadurecer Uma coisa é amadurecer Outra coisa é apodrecer Infelizmente parte do cristianismo tem apodrecido Parte de muitos cristãos tem apodrecido e não amadurecido Tem muita gente espiritualmente podre Eu não quero meu Deus cair nessa condição E eu não quero que nenhum caia Eu quero que o Senhor nos ajude Porque é muito fácil a gente apodrecer Espiritualmente E o Senhor nos ensina a crescer e amadurecer Às vezes a cabeça da pessoa não quer se abrir A pessoa não quer abrir a cabeça para a verdade Ela não quer abrir o coração Ela quer insistir Nas suas razões Ela quer insistir em razões Que o Senhor está dizendo Essas razões não justificam suas ações Aquilo que você diz que é a sua razão Não justifica Quantas vezes eu vejo gente pedindo justiça Quando já está cometendo mais injustiça do que aquele Que ela acha que o injustiçou Que a injustiçou Ó Deus de Israel É muito fácil a gente perder a sanidade Mental, emocional, espiritual É muito fácil Adquirir uma mente débil É muito fácil A gente está enlouquecendo e não está vendo Está perdido e não está vendo Está completamente cego e não está vendo A gente vê isso acontecer na tua palavra E por todo lado Gente, meu Deus, que se perdeu há tanto tempo E alguns ainda Estão perdidos E continuam achando Explorando Uma fé Uma fé Uma fé Que na verdade Está baseada em egoísmo Em sentimentos Que não provém do Senhor Espírito Santo Muitos até hoje não viram Que estão cheios de si mesmos E estão vazios do Senhor Não é porque uma pessoa Lê uma A Bíblia O capítulo Ou alguns capítulos Todo dia Ou até dobra o joelho E fala E quer se convencer Que isso é um relacionamento Com o Senhor Quando na verdade Alimentam No coração Sentimentos Depravados Imorais Espiritualmente Miseráveis Impuros Maus Malditos O Deus de Israel Nos ajuda Jesus Nos mantemos santos Santos É um desafio diário Quantas pessoas que estão vendo o problema Onde na verdade O problema está no espírito delas E não fora delas Elas estão preocupadas com coisas tão pequenas Tão vazias Ou elas deverão estar preocupadas Em encher o coração do Senhor E serem cheias do Senhor Porque elas viveriam Uma vida tão completa Mesmo em meio às lutas Tão segura Espírito Santo Espírito Santo Que nenhum deixe o diabo encher o coração De malignidades Cobre o teu povo com teu sangue Liberta Eu não tenho como ir além de nada Mas não tenho mais o que dizer Só tenho que pedir ao Senhor Preserva A começar pela minha Dos meus A nossa mente A nossa consciência Porque nada é melhor na vida Do que estar em paz com a consciência Mas nada é tão terrível Quando você percebe que a sua consciência não está completa Ou algo que realmente fere a sua consciência Alguns já perderam a consciência Ela está cauterizada E eu oro Para que não haja mais Cauterização de consciência no nosso meio Nos proteja Que nós tenhamos uma sensibilidade Meu Deus Além Do que é certo e errado Meu Deus Que nós nos sentamos incomodados Com as pequenas Coisas Que antes não nos incomodava Que nos incomode agora Aquilo meu Deus Que a gente não via Que possamos ver Que não incomodava Que possa incomodar Que nós tenhamos Uma alta sensibilidade Ao Senhor Espírito Santo Eu quero orar Para que o Senhor realmente Cobre de nós Essa santidade E nos mantenha Nela Não nos deixa Meu Deus Nos guarda Que nos perdemos Nos guarda Não nos deixa Cair meu Deus Em tentação Mas livra-nos do mal Senhor Nós precisamos O Teu reino Que venha a nós O Teu reino Que seja feita a sua vontade Na nossa vida Assim na terra Como nos céus Sempre Livrai-nos do mal Senhor E o maior mal É o pecado Livrai-nos do mal E o maior mal É o pecado Nos livra Do pecado Jesus Livra os nossos Do pecado Livra os nossos filhos Nossas criancinhas Que estão começando Do pecado Está muito difícil Criar os filhos Desse mundo Livra nossos filhos Do pecado Livra os nossos adolescentes Nossos jovens Do pecado Livra nossas famílias Do pecado Livra-nos do pecado Livra-nos do pecado Meu Deus Que muitas vezes Entra dentro de casa Com a televisão Com o computador No próprio celular Livra-nos do pecado Senhor Que o espírito de temor Repouse sobre todos Que todos tenham temor Temor Espírito de temor Espírito de temor Que haja temor Meu Deus Na mente Nos olhos Nos ouvidos Na boca No coração Temor nas mãos Temor nos pés Temor do corpo Na alma E no espírito Que haja temor Senhor Que o espírito de temor Repouse Que o espírito de temor Repouse sobre todos nós Em nome de Jesus Obrigada por tudo Santo de Israel Eu te amo E não há Deus Como o Senhor Muito obrigada por tudo Amém? Amém Amém Graças a Deus Amém